Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As estimativas de inflação para este ano foram reduzidas ainda mais pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, que é a inflação oficial do país, feche o ano em 3,38%, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Essa foi a sexta queda seguida do indicador. Os analistas reduziram ainda a estimativa para a taxa básica de juros, a Selic, de 8,5% para 8,25%. Para o PIB, a previsão é de crescimento em 0,34%. Os dados são do boletim Focus do Banco Central. E as agências da Caixa abriram mais cedo nesta segunda-feira para saques de contas inativas do FGTS. No sábado, as agências também funcionaram. Tudo para facilitar a vida dos trabalhadores que tinham dinheiro a sacar. O saque da última etapa das contas inativas do FGTS movimentou as agências da Caixa. E junto com o dinheiro, as pessoas saem daqui cheias de planos. Pagar conta, ver se sobra um dinheirinho para guardar para as férias, né? Aqui está as contas. Tentando juntar para trocar o carro. Materiais para reforma. Cimenta, tinta, areia. Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Os valores vão estar disponíveis até o dia 31 de julho. A expectativa é que 2,5 milhões de brasileiros compareçam às agências da Caixa Econômica Federal. Nesta etapa, devem ser liberados 3,5 bilhões de reais. Até junho, já foram pagos quase 40 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. Cerca de 22,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Isso representa 95,8% do total previsto pelo governo. O prazo para todos os trabalhadores acaba no dia 31 de julho. Quem não sacar, não perde o dinheiro. Ele continua na conta do trabalhador, mas só vai poder ser retirado nos casos previstos na lei. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, considerou que a ação foi um sucesso e que contribuiu muito para a economia brasileira. Os resultados na economia são visíveis. Houve uma melhora e essa melhora se traduz em uma parte desse dinheiro do FGTS que ingressou na economia. O presidente Michel Temer já está em Brasília, de volta da viagem à Alemanha, onde participou da cúpula do G20 e da reunião do BRICS. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Mara Knup, que conversa com a gente ao vivo. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha, e ao final do encontro, os países assinaram um documento. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acompanhou o presidente Michel Temer na viagem, deu uma entrevista coletiva antes de embarcar de volta ao Brasil. Veja na reportagem de João Pedro Neto. No comunicado final da cúpula do G20, divulgado neste sábado, ao fim do encontro, os líderes dos países do grupo defendem maior inclusão na busca pelo crescimento econômico e afirmam que os benefícios do desenvolvimento global, do comércio internacional e da globalização sejam estendidos a todos. No texto, os países afirmam que vão seguir combatendo o protecionismo e que vão cooperar para um crescimento global sustentável. Depois do encerramento da cúpula, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou com os jornalistas sobre alguns pontos que o Brasil apresentou no encontro. Nós mostramos a modernização da economia brasileira, que está em andamento, tudo aquilo que estamos fazendo nas diversas áreas, seja na área macroeconômica fiscal, seja também na área microeconômica. Todas as modificações visando diminuir a burocracia, diminuir o tempo de pagamento de impostos, facilitar a vida do cidadão e etc. Em resumo, a modernização da economia brasileira, a questão, por exemplo, de mudanças da lei da recuperação judicial, modernização em geral também do sistema de crédito. Em resumo, foi uma sessão bastante interessante. No campo do meio ambiente, todos os países membros do grupo, com exceção dos Estados Unidos, consideraram o Acordo de Paris sobre a mudança do clima irreversível. O documento reafirma também a importância da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O empoderamento das mulheres e a igualdade de oportunidades entre os gêneros também foram registradas no documento final. E os países indicam que pretendem reduzir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho em 25%. Sobre tecnologia, as nações do grupo pretendem conseguir que todos os cidadãos estejam digitalmente conectados até 2025. O ministro Henrique Meirelles falou sobre o assunto. Tivemos uma sessão muito focada na questão digital e no que a evolução digital está trazendo para as economias do mundo inteiro, os impactos positivos, os problemas, a questão do emprego trazida pela automação. E nós enfatizamos exatamente esse aspecto. Quer dizer, de um lado, a necessidade de que se tenha em mente fundamentalmente a criação do emprego e o aumento da produtividade dos trabalhadores em geral, visando a aumentar a produção, o nível de riqueza, etc. E termina hoje o prazo para participar da lista de espera da segunda chamada do programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser feitas em site prouni.mec.gov.br. O prazo foi aberto na última sexta-feira. Nessa edição, são oferecidas mais de 147 mil bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2016 e ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho